Está em curso neste momento, né? Está em curso neste momento é muito bom. É que nem subir pra cima na escada, né? Está em curso neste momento. A sabatina, dupla sabatina, pro Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, e para o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. É curioso, eu tava acompanhando, nós vamos voltar a falar disso daqui a pouco com o Flash ao vivo, falando como é que tá a sabatina, mas está muito curioso, porque é uma loucura você pegar dois cargões desse tamanho e botar pra responder pergunta na mesma hora, né? É uma coisa maluca. Então os dois lá sentados, o senador faz umas perguntas pra um, uns perguntam pro outro, aí um responde uns pedaços, o outro responde uns pedaços o que quer, aí tem a réplica. Aí o senador faz a réplica, diz que não respondeu, aí o outro responde o que quer. É inacreditável. Pode fazer? Pode, estão fazendo, mas é inacreditável. Eu acho que talvez seja um dos maiores exemplos de falta de respeito com a sociedade. A sociedade pode não querer acompanhar isso ao vivo, mas a sociedade representada, neste caso, pelo Congresso Nacional, ainda que o Senado represente os Estados brasileiros, mas cabe a ele, por uma decisão constitucional, fazer a sabatina, nós temos o direito de uma sabatina dedicada ainda mais pra cargos como esse, ministro da Justiça virando ministro do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, o novo Procurador-Geral da República, e aí a gente faz um negócio coletivo, como se a gente estivesse escolhendo cargos secundários, e quando foram questionados o presidente da CCJ e o relator, argumentou, não, mas já tem precedentes, e citou um monte de casos lá, nós já sabatinamos, inclusive, vários bandeirinhas ao mesmo tempo aqui, nós já fizemos coisas muito parecidas. É uma loucura, realmente não faz o menor sentido, mas a gente vai acompanhar. Eu queria aqui jogar a luz sobre uma discussão econômica, uma discussão econômica. Não queria ficar nessa história do Flávio Dini, Paulo Gonê, queria aqui tratar com você de uma questão econômica. Olhando para a discussão econômica do novo governo da Argentina, que está fazendo um debate grande nesse momento, e olhando para a discussão econômica que o governo brasileiro está fazendo. Então, o novo governo da Argentina e o governo brasileiro. Estão discutindo nesse momento coisas, mas com uma ótica muito diferente. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O ministro da Economia do Javier Milley, que é o Luiz Caputo, ele anunciou um pacote de medidas que não vem ao caso discutir aqui, mas que tem um único propósito, eliminação do déficit público. E o Caputo deu um dado que é impressionante. Em 123 anos, a Argentina teve déficit público em 113. Então, é um caso dramático de déficit público atrás de déficit público. E a missão dele é equilibrar as contas públicas. Isso é o que está sendo discutido na Argentina nesse momento. Aí a gente vem para o Brasil e escuta exatamente o contrário. Exatamente o contrário. No final de semana, o PT pressionou o governo por mais gastos. Com a presidente do partido, a Gleisi Hoffman, dizendo que não é um déficit que vai mudar a situação. E que com déficit, o governo gastando mais, a gente pode crescer. Ainda bem que o ministro Fernando Haddad, com muita educação, interveio e explicou que não existe relação automática entre alta nos gastos públicos e crescimento da economia. E citou o governo Lula 1 como um exemplo. Porque naquele momento, o Ministério da Economia conseguiu produzir superávit primário e crescimento econômico. Agora, se a fala da Gleisi fosse uma fala isolada, vá lá. Ainda que o cargo que ela ocupa exija um certo cuidado com as palavras para evitar falar o que não faz sentido, não dá para a gente cobrar aquela entenda de tudo. Muito menos cobrar aquela entenda de economia. Ou que se informe sobre tudo, ainda mais sobre a economia, que dá trabalho. Você tem que ligar para as pessoas que entendem, que é o que eu faço. Pegar o telefone e falar com as pessoas que entendem. O problema não é, portanto, a Gleisi Hoffman e a sua desinformação. O problema é que o presidente Lula voltou a esse assunto ontem. Curiosamente, no mesmo dia em que o ministro da Economia anunciou as medidas contra o déficit. E disse o seguinte, numa reunião em Brasília. Se for necessário o Brasil fazer um endividamento para crescer, qual o problema? Perguntou o presidente Lula. E ele continuou. Nós temos o caminho das pedras. Temos que decidir agora se vamos retirar essas pedras ou não. Ou a gente vai chegar à conclusão de que, olha, por um problema de lei de responsabilidade fiscal, de superávit primário, de inflação, a gente não vai fazer e a gente vai voltar para a nossa vidinha. Olha só, por um problema de lei de responsabilidade fiscal, um problema de transgredir a lei. Porque é incrível ver essa discussão sendo travada em 2023. O PT governou o Brasil com responsabilidade fiscal já. Entre 2003 e 2006, ministro Antônio Palocci na Fazenda. Conseguiram superávit e crescimento, como lembrou o ministro Fernando Haddad, a fala desinformada de Gleisi Hoffman. Aí, depois de governar o Brasil com responsabilidade fiscal, governou o Brasil sem responsabilidade fiscal com o ministro Guido Mântega. Inesquecível ministro. Único. Não é único, não. Outros tiveram desempenho bem ruim também. E o período Mântega, entre 2007 e 2014, neste período específico, 2007 e 2014, ele ficou mais um pouquinho, enfim, ele pegou, este período pegou o segundo governo Lula, o Lula foi reeleito em 2006 e pegou todo o governo Dilma. O que aconteceu com a economia do Brasil sem responsabilidade fiscal? O que aconteceu com a economia do Brasil governado pelo PT sem responsabilidade fiscal? Sendo que antes tinha obtido superávit e crescimento econômico. Aconteceram duas coisas impressionantes. Um déficit de 0,8% do PIB em 2013, por exemplo, e um déficit de 2,3% do PIB em 2014. Olha que explosão. Triplicou o déficit público de um ano para outro na proporção do PIB. A gente afundou na maior recessão da nossa história, 2015 e 2016, mais de 7% de diminuição do PIB, provocado pela irresponsabilidade da presidente Dilma, pela irresponsabilidade do ministro Guido Mântega, presidente da Dilma, que ganhou agora a economista do ano. O prêmio aí, dado aí por umas entidades, economista do ano. Mas dos anos em que ela tinha que tomar cuidado e zelar pelas contas públicas, foi um desastre. Dilma foi um desastre. PT foi um desastre. Quando governou o Brasil sem responsabilidade fiscal. Então, é engraçado ver esse discurso voltando, porque ele foi superado em vários lugares onde a sensateza impera. Você pega a esquerda europeia, ela incorporou dois valores essenciais. A democracia sem autoritarismo, sem autoritarismo, viva a democracia fora o autoritarismo. Um valor que setores da esquerda latino-americana relutam em incorporar. O outro é a ideia da economia de mercado. A esquerda europeia, economia de mercado. Na Europa, a esquerda pratica isso. Quando está no poder, tem intervenção estatal, muitas vezes? Tem. Pontual? Tem. Às vezes o Estado não consegue fazer alguma coisa. Mas aqui, na América Latina, aqui no Brasil, não. Aí a esquerda quer ser patrão. Patrão de estatal, dono de verba pública, torrar, torrar, torrar e torrar. É um discurso escorado em gasto, que não quer saber de produtividade, que é a verdadeira fonte de riqueza de um país. 80% do crescimento da economia americana no pós-guerra se deve à produtividade. Não é mais gasto, é produtividade. É você conseguir fabricar mais coisa, produzir mais coisa, com a mesma quantidade de capital, de trabalho. É fazer mais, com o mesmo. 94% de expansão do agronegócio brasileiro se explica por produtividade. Não é aumentar a plantada. Produtividade. 94% de expansão. Olha que número. E o que a gente vê no governo, no discurso do governo, não é a busca por medidas que estimulem a produtividade. Eu não quero nem saber disso. Mas a busca por mais fonte de gasto. Por mais gasto. Eles acham bacana gastar. E é um raciocínio torto. Se eu gasto, eu giro a economia. Não. Se eu gasto, a dívida pública sobe. Por quê? Porque se eu gasto e não tenho lastro, eu fico com déficit. E eu tenho ficando com déficit no orçamento, eu tenho que cobrir. E para isso eu preciso pegar dinheiro emprestado. Não tem jeito. Se você ganha 10 e gasta 20, você tem que buscar 10 com alguém. O governo se financia no mercado. O que ele paga por isso? Juros. Quais juros? Esses juros mais altos que a gente conhece. Essa loucura, que aliás hoje tem reunião do Banco Central. A gente saber a nova Selic. Então a gente tem que pagar uma taxa de juros absurda. Por quê? Porque o governo não controla seus gastos. É exatamente o que fez implodir a Argentina. Então a Argentina está tentando fazer um caminho de volta, sendo que ela foi longe demais. Arrebentou tudo. Mas tem que voltar. Diminuir gasto público, fazer superávit, começar a diminuir a relação dívida-PIB, começar a pagar. É isso. É voltar para o game. Ela está fora do game. Não parece que o Brasil quer sair do game. Já saiu. Quando a Dilma arrebentou as contas públicas. Ela saiu do game. Hoje a nossa dívida pública está em 73% do PIB. E já se fala que vai se aproximar de 90%. Tem gente que fala 83%, tem gente que fala 87%. Em 2026, não é 36%, 46%, não. Daqui a dois anos. Ano que vem, 2014. Final da gestão deste governo, o Brasil corre o risco de estar perigosamente se aproximando dos 90% do PIB de dívida. Ah, mas o Japão tem uma dívida muito maior do que a nossa. Sim. Com taxa de juros negativa. Com uma poupança interna brutal, monumental, que nós não temos. Então, com a taxa de juros absurda que a gente tem. Imagina o que significa você dever mais. E os juros, desculpa, pode falar o que quiser. Pode dizer que tem um coluio com a Faria Lima, que tem uma porta giratória, que liga os bancos. Aqueles papos de Ciro Gomes, sabe? Aqueles papos de Ciro Gomes. E ele fala enfesado, né? Mas não é só ele, não. Tem outros que praticam esse discurso heterodoxo. Que a única coisa é que não é verdadeiro. Eles falam, mas não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Os juros são a taxa necessária para conter a inflação. Tanto é que a inflação brasileira está caindo. Está caindo. E não é apesar dos juros. É por causa dos juros. A política de juros não é popular. E nem vai ser. Nem é para ser. Mas tem funcionado e tem abatido a inflação. Agora, os gastos públicos não param de subir. O grau de endividamento do Brasil também não para de subir. E se essa espiral não parar, a gente pode ter um colapso de confiança. E olha, nós já vivemos isso. A economia americana viveu isso. 2008 foi isso. Um colapso de confiança. E foi de uma hora para a outra. Ah, mas as bases estavam lançadas aqui também. Aqui também. Com a dívida pública subindo desse jeito na proporção do PIB. Aqui também. Não é isso. Não é o presidente que fala que pode gastar um pouquinho. Lei de responsabilidade. Não é a lei de responsabilidade fiscal. São os fundamentos da economia do país. São os fundamentos macroeconômicos de qualquer país. Que não vão ser modificados porque o presidente da república quer. Então ele pode maquiar. Pode fazer o que for. Mas estará maquiando. E se a gente não parar com essa brincadeira, com essa loucura. Se a gente insistir ou se a gente apertar nessa mão. Nesse caminho do déficit. Colapso de confiança. Porque vai ver que não vai ter capacidade de pagamento. Porque hoje os juros já estão altos. E aí os juros podem subir ainda mais. E isso pode acontecer o quê? Pode produzir fuga de capital. Porque o dinheiro. Porque vai ter inflação. O dinheiro vai embora. Você tem desvalorização cambial. Você tem inflação. Você tem mais taxa de juros. Você tem redução de crescimento. E aí a gente vira uma Argentina. Ah, mas nunca o Brasil vai virar uma Argentina. Sim, mas a Argentina está querendo caminhar na nossa direção. Com as conquistas que o Brasil já fez. Para vencer a inflação. Para enfrentar de alguma forma a questão fiscal. Muito porcamente. Mas endereçar, como dizem alguns, as discussões. Pela reforma da previdência. Reforma trabalhista. Agora reforma tributária. Vamos ver o que mais vem. E a gente quer ir para lá. Ir para lá é uma beleza. Para visitar, para passear. Para ver o povo argentino. Mas a gente não quer a economia argentina aqui. Não quer copiar. Então nós não podemos brincar com esse negócio. E nós estamos brincando. Então esse discursinho. Leve. Engraçadinho. De que se for necessário tudo bem endividar. Que a questão é a lei de responsabilidade fiscal. É um problema. O superávit. A gente tem inflação. A gente não vai fazer as coisas. Não vai fazer as coisas. Com o orçamento do ano que vem. 98% engessado. Não vai fazer nada. Então a gente enfrenta. Senta, conversa, discute. E vê como é que desamarra. Como é que fica mais flexível. Como é que se consegue resgatar a ideia de gestão pública. Ou então vai dar ruim. Vai dar ruim. E vai dar ruim para a gente. Para a sociedade brasileira. Então nós temos que ficar de olho. Não é brincadeira. Isso que está acontecendo. Eu não sei se você concorda ou discorda. Mas é essa a opinião que eu tenho sobre o assunto.